Os estudantes que ainda não renovaram o contrato de financiamento do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o primeiro semestre de 2015, vão ter mais tempo. O prazo que terminaria hoje foi prorrogado pelo Ministério da Educação para o dia 20 de julho. Esse novo prazo também vale para a transferência integral de curso ou de instituição de ensino. A renovação dos contratos simplificados e não simplificados deve ser feita apenas pela internet. O FIES concede financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores, presenciais e instituições particulares. De Brasília, Ana Gabriela Salles.